Meus amigos, rolou a Tokyo Game Show e com isso entrevistas e algumas novas informações muito legais sobre Monster Hunter Wilds. Hoje eu separei uma das entrevistas que eu achei que revelam bastante coisa, e eu tenho certeza que você vai gostar, então sem mais delongas, bora para o vídeo. Eu vou deixar o link para vocês da entrevista na descrição, ela começou falando sobre a abertura de uma das demos que eles jogaram que mostra uma parte da história, foi comentado que tem um segmento de gameplay em que você pilota um secret em uma sequência de perseguição, e aí questionaram se haveria mais sequências de gameplay especiais como essas que foram mostradas. Tokuda respondeu que embora não haja uma repetição exata dessa sequência de perseguição, haverá vários eventos especiais de jogabilidades semelhantes aí, vinculados ao enredo. E eu estou muito curioso né pessoal, porque eles estão realmente agora investindo pesado na parte de enredo, na parte de história do jogo, inclusive na demo, que historicamente as lemas de Monster Hunters era meio sem contexto né, e agora eles deram um contexto com a história para atrair aquele público mais casual, um acerto grande aí por parte da Capcom. Perguntaram sobre o clima galera, se ele muda aleatoriamente ao longo do tempo, ou muda em intervalos específicos, como a cada 10 minutos, e o Tokuda respondeu, no jogo os jogadores poderão prever quando o clima vai mudar, no entanto, comparado a demo, o sistema climático na versão completa vai ser diferente, o tempo vai mudar com base nas condições do jogo, de um ponto de vista de experiência, o clima vai parecer estar mudando em tempo real. Ou seja pessoal, aquela sensação que a gente tem da demo, de que tudo muda de forma muito brusca, é por conta da experiência de demo, o tempo ali é muito curto né, se eu não me engano a demo que rolou ali na Gamescom e também na Summer Game Fest, eram quests ali de 10 minutos, já encerrava a demo, tinha que ser algo muito rápido para mostrar essa transição de clima, e na versão final do jogo aparentemente vai ser mais natural em tempo real. O que realmente tinha que ser né cara, eu olhava para essas transições abruptas e falava, isso não tá muito certo, mas ele esclarecendo aqui agora, já traz uma tranquilidade muito maior. O entrevistador mencionou que os acampamentos temporários no deserto podem ser destruídos, pergunta se há alguma frequência que isso pode acontecer. Tokuda explicou que os acampamentos são divididos em 3 tipos com base na segurança, locais absolutamente seguros, locais que não são destruídos a menos que você atraia os monstros até eles e locais extremamente perigosos por onde os monstros passam, em lugares absolutamente seguros não haverá problemas, em áreas mais perigosas há uma diferença entre pontos que tem mais ou menos a probabilidade de serem atacados por monstros, se um monstro avistar você e atacar, qualquer ataque levará a destruição do acampamento. Então isso aqui tá bem tranquilo e tá bem lógico também. Próximo tópico é uma dúvida que muitos de vocês tem tá galera, que é sobre as duas armas e como vai funcionar a questão das builds. Foi perguntado né, embora possamos carregar duas armas diferentes, o equipamento do nosso personagem parece caber apenas uma delas no sentido da build né, isso não vai afetar a taxa de uso da outra arma, muita gente se pergunta isso, ah vou fazer uma build que vai ficar mais forte para uma arma e a segunda arma não vai ficar tão forte, então eu vou acabar usando só uma no fim das contas e aqui o Tokuda respondeu, para isso fizemos ajustes para que as habilidades relacionadas a ataques sejam equipadas diretamente nas armas, quando você troca de arma, as habilidades equipadas naquela arma serão ativadas automaticamente, além disso você pode ajustar sua combinação de habilidades com acessórios para fazer com que ao trocar de arma, o equipamento se ajuste a outro tipo de arma também. O Tokuda explicou de maneira bem geral né galera, mas ficou claro que habilidades que são essenciais de armas específicas, vão estar atreladas a arma, e além disso teremos os acessórios, que aí entram os adornos, que aí entram os amuletos, podem ter sido retrabalhados também né, a forma dos slots, podem ter slots exclusivos para a primeira arma, slots exclusivos para a segunda arma, formas de você trabalhar que torne esse sistema viável, Tokuda parece muito tranquilo quanto a isso, de que sim, ambas as armas serão viáveis e conseguirão dar um dano similar tá, então vamos ficar tranquilo, o cara é diretor, em momento algum ele passou a sensação em todas as entrevistas que eu vi, de que uma arma prevaleceria em relação a outra. O próximo tópico foi sobre os NPCs, quando você pode ali invocar NPCs para te ajudar nas quests, você vai ter a opção de SOS, se você quiser chamar ali jogadores do modo online ou você pode chamar NPCs para ser controlados pela inteligência artificial para te ajudarem, mas quando são NPCs, foi questionado se esses NPCs podem desmaiar durante a quest e se isso contabilizaria em uma das mortes né, que geralmente você pode morrer duas vezes durante a caçada, se morrer uma terceira vez a quest falha, e eles disseram que se esses NPCs morrerem não vai descontar ali tá, naquelas mortes que estão previstas, por ser um NPC, você vai ter essa colher de chá, ok, mas quando é outro jogador, aí segue o jogo normal, se qualquer jogador morrer, realmente na média são duas falhas, na terceira a quest falha. O entrevistador questionou se além dos dois mapas que foram revelados até o momento, se haveria outros mapas, e se ele já poderia revelar a quantidade total. O Gelka comentou que eles gostariam de deixar isso como uma surpresa para os jogadores, que eles vão continuar revelando mais informações no futuro, e que vão manter um ritmo constante agora na divulgação dos detalhes. E complementou, como os monstros vivem em seus ambientes, se os ecossistemas não forem ricos, não podemos criar um conjunto diverso de monstros, temos uma filosofia de design clara para esse aspecto, então por favor aguardem como expressamos a riqueza do ecossistema nesse jogo. Ou seja, tem muita coisa para ser mostrada ainda, pessoal. E a Capcom está apresentando aí os detalhes num ritmo muito legal, né galera, mês que vem já tem a Paris Game Week, a gente já deve ter mais um trailer por lá, acredito eu, a gente vai poder ver provavelmente o próximo bioma já nesse evento que vai rolar na França em outubro, finalzinho de outubro. Próximo tópico é muito interessante, eu tenho certeza que muitos de vocês também vão ficar muito curioso sobre isso, tá? Foi questionado sobre a presença dos monstros que foram revelados até o momento, estarem num patamar de ameaça padrão, digamos assim. Ou seja, não foi mostrado nenhum dragão ancião até o momento. E foi perguntado se eles estarão de volta aqui no Monster Hunter Wilds. E se liga no que o Tokuda comentou. Em Monster Hunter World, houve muitas investigações envolvendo dragões anciões. Então apresentamos muitos dragões anciões em várias formas. No entanto, dessa vez o nosso foco não está neles, mas em temas que incluem a natureza e a influência humana. Queremos expressar a diversidade do ambiente, mostrando seus lados abundantes e severos. Neste ponto, é difícil revelar que tipos de monstros aparecerão. Como não é essencial ter dragões anciões para o tema do jogo, decidimos durante o desenvolvimento quais tipos de monstros seriam incluídos. Isso aqui me pegou de surpresa porque estamos acostumados, já a medida que a história vai progredindo, o nível de ameaça dos monstros também vai aumentando e ali pro final da história, nós geralmente começamos a enfrentar os dragões anciões. Só que dessa vez a Capcom deixou claro que não é o tópico do jogo. Então devemos enfrentar criaturas que tenham um nível de ameaça similar, digamos assim, um nível de dificuldade de caça similar. Porém a abordagem vai ser uma abordagem nova, né? Focando na mudança de ambiente, nas mudanças severas de clima. Eu estou muito curioso para saber que os monstros podem vir. Será que eles vão criar aí, de repente, uma nova categoria de monstros? Podem revezar aí com os dragões anciões, pessoal. Isso aqui me deixa feliz porque eles estão tentando mudar o jogo, né? Tentando fazer coisas novas, pessoal. O que que pode substituir um nível de ameaça de um dragão ancião? Como eles vão conseguir que parar isso ali no final do jogo? O próximo tópico foi sobre a questão gráfica. Quais são as resoluções e taxas de quadros para o modo gráfico? Haverá um modo de desempenho na versão completa? Qual é o alvo? O Rioso, ele deu aquela esquivada, né? Ele falou, olha, ainda estamos discutindo os detalhes do modo de desempenho, quanto a taxa de quadros. Como o jogo ainda está em desenvolvimento, não podemos fornecer as especificações exatas para a versão final ainda. A versão que você experimentou aqui foi criada especificamente para esse evento e não representa a qualidade do produto final. Estamos nos estágios finais de desenvolvimento e assim que a versão final estiver pronta, anunciaremos esses detalhes. Eles têm cinco meses pela frente ainda para fazer polimento no jogo. Espero que trabalhem bem a questão da CPU, que foi um dos gargalos do Dragon's Dogma 2. Essa gameplay que a gente viu na TGS já estava rodando quase lisa, né? Ela tinha ali algumas quedas de frames, mas já está melhor do que a demo que estava rolando, tanto na Summer Game Fest como também na Gamescom. Eu sei que a Capcom vai ter que tirar leite de pedra porque esses consoles da atual geração estão entregando ali o 30 fps, né? Mas eu espero que eles consigam trazer um modo de desempenho aí que se aproxime pelo menos dos 60, que se tiver queda de frames que não fique tão na cara. E o entrevistador até tentou forçar um pouco mais esse assunto, né? Ele falou que teve momentos que a taxa de quadros não parecia estável. O Rioso perguntou, já que essa não é a versão final, qual é o limiar que vocês estão procurando para a versão final do game? O Rioso comentou, né? Olha, essa não é a representação final do desempenho do jogo. Como as configurações de PC variam, precisaríamos ajustar e otimizar para diferentes sistemas. Precisamos de um pouco mais de tempo antes de podermos finalizar os parâmetros específicos para o desempenho do jogo. E por fim foi questionado sobre a Re-Engine, que depois do Dragon's Dogma 2 levantou aquela suspeita de que mundo aberto pode não ser uma abordagem tão legal para a Engine, né? O entrevistador perguntou, Há um rumor de que a Re-Engine tem certas limitações ao renderizar ambientes grandes. Você poderia compartilhar seus pensamentos sobre isso como desenvolvedor? E o Tokuda respondeu, Acho que é mais uma questão de abordagem de desenvolvimento. Para conectar perfeitamente um mapa dessa escala em Monster Hunter Wilds, tivemos que mudar a nossa abordagem de desenvolvimento do zero. Dessa perspectiva, estamos buscando o melhor desempenho possível. Então não se trata de se o Re-Engine é melhor ou pior em renderizar certas coisas. E assim concluiu a entrevista. Mas eu achei interessante que eles tocaram em vários pontos que são do interesse de todos nós, jogadores, tá? Tem outras entrevistas rolando, eu vou trazendo aqui para vocês no decorrer da semana, beleza? Qual desses pontos vocês mais gostaram? Quais desses pontos mais preocupam vocês? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar aquele likezinho também. se inscreve aí para fortalecer o canal e confira os outros vídeos que eu fiz aí cobrindo a TGS, vão estar aqui do lado. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí